Salve galerinha do mal, neste vídeo da lenda dos cavaleiros no top do Shiryu, vamos enfrentar o Máscara da Morte no quinto item, e vou falar para vocês, não tive dificuldade não, foi até fácil demais, o Máscara da Morte eu achei que seria mais difícil, por ele summonar algumas almas, mas foi até que facinho. Eu foquei mais no suporte dele, que são os cavaleiros que ficam ao lado dele, para bufar ele e para nos arrebentar, então eu já logo de cara foquei os cavaleiros, Eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre isso. É isso aí, foquei no suporte, tanto que na segunda rodada eu já matei o suporte dele com um golpe do Jabu, e tirei bastante sangue do Máscara da Morte, até por sinal. Aí ele vai summonar algumas almas e alguns bichos, mas nada demais também que não vai fazer muita diferença para você. E assim eu fui lutando, aí agora eu foquei mais no Máscara da Morte, porque eu vi que ele era fraco, então fui focando nele. Continuando a batalha até o final. Acompanhe o vídeo até o final, não deixe de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda bastante e nos motiva a fazer cada vez mais vídeos. Eu sou Alvin Crocs, tamo junto irmão, é nóis! E aí E aí